Tradição aqui em São José dos Campos é a Casa da Sogra, onde estamos neste exato momento. Cleide, você já conhece, né? Tudo bem, Cleide? Tudo. Tem promoção essa semana? Temos. Camisetas manga longa. Isso, a partir de 3,90, tamanho 1, 2, 3. Vamos repetir, 3,90. 3,90. Tamanhos? 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Olha só que beleza para os bebês. Sapatinhos de lã, luva de lã, toca de lã. Quanto? A partir de 1,40. Pode escolher à vontade a partir de 1,40. E tem mais, o que é isso aqui? Cobertor para enrolar 100% algodão. Isso, a partir de 15,60. Está vendo? 100% algodão. A partir de quanto? 15,60. E tem também esses kits aqui, Hamilton. Mostra aí. Nas cores azul, amarelo, verde, rosa. Lindos, lindos, lindos. Agora, quanto custa? Conta lá. A partir de 12,10. 12,10. Tem mais aqui, olha. Veja só isso aqui, que beleza. Manta dupla face. Dupla face. O seu filho merece, sua filha merece. Quanto, Cleide? A partir de 32,60. 32,60. Agora, resta você passar por aqui e aproveitar. Casa da Sogra, Calçadão da Rua 7 de Setembro e também no Jardim Satélite, esperando por você.